O Matheus da Vó carrega a história do Bahia nas costas. E eu não tô exagerando não, é só olhar o número da camisa dele. 88 é o ano mágico da torcida tricolor, o ano do Bi. Tem que ter muita responsa pra honrar esse número. Pra mim é bom isso, eu tenho que mostrar mesmo, merecer que eu... mostrar que eu posso vestir a camisa do Bahia, então eu tô aqui pra buscar pra isso daí, pra titularidade e fazer bons jogos. Não é exagero dizer que Matheus da Vó é o principal jogador do Bahia na Série B. Já são nove gols marcados no campeonato e quatro assistências. A temporada 2022 é, sem dúvidas, a melhor da breve carreira do atacante tricolor. Com certeza, eu acho que é uma coisa que vai ficar marcada na minha carreira. É ser atilheiro no campeonato com a camisa do Bahia. Então, eu tô muito feliz, mas mais feliz ainda com o objetivo que tá quase sendo alcançado. A estreia de Matheus da Vó no Bahia foi pra empolgar. Primeiro toque na bola e um passe perfeito pro gol que abriu Camil, aquele triunfo do Bahia sobre o Cruzeiro na Fonte Nova. Justamente naquele jogo, o artilheiro da equipe, Roda Iega, se machucou e abriu vaga pra dar volta a crescer e aparecer no time. O primeiro gol com a camisa tricolor só saiu nove jogos depois. Aliás, o primeiro e o segundo de vez. Marcou duas vezes contra a Ponte Preta na Arena Fonte Nova. Foi especial brilhar diante da torcida, só que foi ainda melhor tentar enrolar em cima de um ex-rival. Da Vó foi revelado pelo Guarani, na Série P de 2019. E tudo indica que vai reencontrar o antigo clube na sexta-feira. Daniel está suspenso e olha as imagens do último treino aí, ó. Com Matheus da Vó, entre os titulares. É uma oportunidade que tá aberta, né? Assim, como todos, ele acompanha o treinamento por merecimento. Ele é Eduardo Barroca e o treinador conhece bem o atacante da época que trabalhava com categorias sub-20. De lá pra cá, muita coisa aconteceu na vida de Matheus da Vó. Por isso, vamos ativar nossa máquina do tempo. Da Vó chegou ao Corinthians depois de se destacar no Guarani. Foi emprestado para o Philadelphia Union, dos Estados Unidos, mas jogou só 18 minutos por lá. Voltou para o Corinthians, passou pelo São Bernardo no Campeonato Paulista e finalmente chegou ao tricolor de aço. Se destacou em alguns jogos, mas não segurou a titularidade com a troca de técnicos. Ele voltou a brilhar e a marcar no último jogo. A meta agora é fazer valer a lei do ex contra o Guarani, mas sem agonia. Faltou pouco, né? Mas acredito que esse gol vai vir no momento certo. Estou preparado, como time todo. Se Deus quiser sair, você está perdendo. E aí 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 E aí